Será finalizado, vai ficar zoado, vai ser sem perdão Vai ouvir o gongo batendo três vezes no chão Este é o resultado da sua palhação Foi no cautiano, ficou jogado no chão MFC, MFC, MFC Mega Fight Champions de IP MFC, MFC Olha aqui o homem que vai ser responsável e pode chamar as peras É o Brunão que já está aqui preparado É porrada, é porrada, é porrada, é porrada Troca a expectativa o Brunão para hoje Bombado, o evento, o pessoal que está acompanhando aí, estamos juntos, o pessoal que está aí no canal É isso aí Bombado, o Brunão, chama para porrada, o Brunão, que nós quisermos ver o couro com ele É assim, ó Porrada Oficial de evento, o que está acontecendo aqui? Olha aí, o trio aqui tirando foto Registrando aí Primeiro MFC em Itapevi Qual que é a expectativa aí? Muita porrada Muita porrada? Querem ver porrada? É a primeira vez que vocês... E fazendo o som para a galera DJ Vitor Lima Olha aqui Já viu um evento como esse? É o nosso primeiro evento de porrada em Itapevi E nós queremos ver o couro com ele A gente está acostumado a ver corrida A gente está acostumado a ver cavaleria Mas hoje a pancada vai no mesmo E aí menina, vamos porrada? Eu estou andando aqui agora nos bastidores e olha que eu encontro aqui O homem da voz mais sexy hoje aqui É a voz mais sexy do eleito Oi, mano, como é que está? Nossa expectativa aí para o primeiro UFC de Itapevi Coisa inédita, gente Itapevi está como nunca viu Como nunca viu Vindo, quem está em casa ainda pode Vindo, porque é show Está vendo aí? A quem ainda não saiu de casa Vem para cá Vem para cá O homem da voz sexy aqui 14 lutas Aperte os cintos Porque a nave da pancada vai devolar Vem com a gente Vem com a gente Ficou jogado no chão MFC 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 Mega Fight, Champions de IP MFC 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 Jump Fight, Punchy Kick MFC 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 Mega Fight, Champions de IP MFC 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 Jump Fight, Punchy Kick É o impacto, foi forte? O que está acontecendo? Está desnorteado, me procurando tipo Nemo Já nasci preparado para ser campeão Aqui treinar pesado para mandar nego para o chão Não estou querendo me crescer Nem desmerecer Estou nível hard training, tio Para poder vencer O frio na barriga Traz a sensação Que hoje o MFC me dará o cinturão A noite está perfeita A noite está perfeita Vou entrar para a história MFC 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 Jump Fight, Punchy Kick MFC 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 Mega Fight, Champions de IP MFC 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 Jump Fight, Punchy Kick Tag Si O Fils MFC gritando para você, u vai morrer, u vai morrer, u vai morrer, u vai morrer, na hora de pesar provocou, cantou de galo, mas dentro do octógono são meus fui os que falam, se me respeitar vai ser respeitado, mas se desrespeitar já era será finalizado, vai ficar zoado, vai ser sem perdão, vai ouvir o gongo batendo 3 vezes no chão, este é o resultado da sua palação, foi no corte ano, ficou jogado no chão vai finalizar, vai finalizar, vai finalizar no Arminloque, está chamando no Arminloque você vai acompanhando aí o jogo da submissão, é Arminloque, é tudo que você está vendo aqui e as Ringy Girls aqui comendo, olha aí, nos bastidores você vai ver a galera vibrando aí ó, aí ó, está todo mundo na expectativa aí de uma submissão aqui, o couro está comendo, um velho está comendo Vai Camila, vai, vira Camila, vira, vira! Olha ela aqui gente, ela lutou no começo ao fim, ela chegou, olha, tinha uma confusão aqui, mais um prêmio e ela foi a ganhadora de aí. Daqui a pouquinho, mais alguns minutos estão chegando aqui com a equipe, eu quero pedir por gentileza, quem está em pé, essa Marcela está mandando aí, levando o prêmio dessa primeira luta da noite. Ele tem um metro e sessenta e cinco de altura, olha aí, é o Corisco, esse que é o Corisco, é da Vila da Luta, senhoras e senhores, Jonathan, o número de Sousa! Duplado esquerdo! Ele é da equipe Thiago Miranda Team Rian, ele tem 16 anos, pesando 80 quilos, o apelido dele é o GG, altura, um metro e sessenta e cinco, a sua especialidade é Jiu-Jitsu, do meu lado esquerdo, Gabriel Alves! E aí, do seu Facebook, no Instagram, a hashtag MSC, vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho, quero aproveitar e chamar até aqui ao Octogno, o excelentíssimo prefeito de Itapiqui, para que ele possa receber aqui, não, vamos deixar para depois, ok, ok, vamos deixar para depois então, quero chamar até o palco aqui, olha ele aqui, é o menino casca-grossa, ele não deixou massagem para o adversário aí, esse é o campeão mundial, esse aí é o Jonathan, é uma das favoritas, é a Jéssica, olha a galera aqui aguardando a chegada da mesa, é Jéssica, é Jéssica hoje, olha lá, ela é bem-vinda, ela é bem-vinda, ela é bem-vindo, olha ela aí, olha ela aí! Vai ouvir o gongo, batendo três vezes no chão, este é o resultado da sua palação, foi no Cautiano, ficou jogado no chão, MFC, 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 Mega Fight, Champions, IP, MFC, MFC.